O amor pela música e a paixão pela arte. É assim que o guaxupiano Antônio Barbosa define o seu talentoso trabalho de produção de harpa, um dos mais antigos instrumentos de corda. Quando a gente era mais novo, a gente ouvia aqueles programas na Rádio Clube de Guaxupé, aquele programa popular, esse programa Suas Ordens, né? Então, antigamente tinha aquelas modas muito bonitas, né? Que até hoje não caba o sucesso dela, é pra sempre, né? E essas músicas que eu ouvia, tinha harpa no meio. Eu tinha uma dupla, antigamente, era Sabiá e Bentivir, na Rádio Clube de Guaxupé, nos anos 70 e 71. Então a gente sabia tocar viola, sabia tocar violão, e aí falava assim, ah, vou partir pra harpa, né? O amor pelo instrumento virou um hobby nas horas vagas, onde o Sr. Antônio dedica seu tempo para fabricar e afinar as cordas da harpa, seja para aqueles que vão tocar, ou até mesmo usar um instrumento como objeto de decoração. A primeira vez que eu tentei fazer uma, foi em São Paulo, quando a gente morava lá, né? Eu peguei um pedaço de madeira e tentei fazer uma, mas não teve sucesso. Aí depois que a gente veio embora pra cá, a gente começou a pensar no projeto aí e fiz. Aí fui pegando algumas informações na internet, uma coisa, outra, e assistindo algum vídeo de harpa. Aí peguei as medidas direitinhas aí e consegui fazer. Fiz uma, fiz duas, três, quatro. A fabricação é artesanal e trabalhosa, exigindo cuidados aos detalhes e atenção nos materiais separados. A caixa sonórica aqui é só um cedro vermelho, tudo construído com cedro vermelho, tá vendo? Então, essa aqui é a caixa de som, tem aqui embaixo o captador de som, né? Que ele é colocado aqui por baixo. Caixa de som, esse aqui é o pescoço da harpa, que é de cedro vermelho também, com detalhe. E essa parte aqui é a coluna da harpa que sustenta o peso. É um peso de mais ou menos de 360 quilos. As cordas, todas as 36 cordas esticadas, dá esse peso, né? Então, aqui são as tarraxas individual e elas é afinada, é a afinação diatônica, afinação da harpa, né? E aí E aí E aí